Caiu o embargo de Resident Evil 4 Remake, ao que parece o jogo está inacreditável, né? Mediante os reviews que eu estou vendo por aqui desde que eu acordei, e ao que parece, galera, a gente tem uma obra-prima em mãos. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, pela sua força. E hoje, dia 17 de março, caiu o embargo de review do tão aguardado Resident Evil 4 Remake. Desde cedo eu estive olhando aí diversos conteúdos e acho que já dá para a gente ter uma noção de como o jogo está. Infelizmente, deixa eu já avisar, né? A gente não vai ter review aqui no canal hoje, tá? Porque a Capcom achou que o canal não era relevante o bastante para tratar do título para review antecipado. Pode ser que o jogo ainda chegue para a gente fazer conteúdo antes do lançamento e tal, mas para análise antecipada não chegou junto dos outros colegas. E está tudo bem, tá, pessoal? Está tudo bem. Isso é normal. Acontece. É assim mesmo, tá? Um dia a gente recebe, outro dia não. Está tudo bem. Eu só estou comentando mesmo porque eu sei que vocês, né, que acompanham aqui o canal, iriam querer ver uma review própria e não um vídeo comentando sobre reviews de colegas. Todavia, eu já aviso vocês, tá, que independente disso, quando a gente jogar, seja via envio de chave ou quando a gente comprar mesmo no lançamento, não tem problema nenhum. Obviamente, a gente vai ter a nossa análise aqui também, tá? Um pouco mais tarde, mas nós teremos. Eu não vou deixar o canal sem esse conteúdo, tá bom? Está tudo certo. Bom, caras, a primeira coisa a citar é que o jogo está realmente agradando bastante gente. Atualmente, ele está com a nota 93 no Metacritic e com o selinho de Must Play, né? Ou seja, um jogo que o site indica fortemente. Só aí, eu já fico bastante feliz, bem animado, né? Porque diferente de Resident Evil 3 Remake, onde, em geral, meteu o pau e com razão, né? Aqui, eu estive lendo muitos comentários felizes, né? Digamos assim, em relação ao jogo, cara. Saca só, ó. O remake de Resident Evil 4 é exatamente o que queríamos que fosse e responde a pergunta. É possível melhorar o que muitos consideram o auge dos jogos? Felizmente, isso nos dá a resposta. E é um retumbante sim. Caraca, mano. Mais do que apenas outro port ou remake preguiçoso, essa versão de Resident Evil 4 é tudo o que você poderia pedir. Parece bonito, mas mantém sua sensação original. Ele tem melhorias que modernizam, mas não prejudicam. E, mais importante, é tão divertido agora quanto era em 2005. Caramba, mano. Um item obrigatório para os fãs da série e retardatários, né? Pessoas que não jogaram. A sequência contínua de sucessos de Resident Evil Remakes também me deixa esperançoso pro futuro. Eu deixei bem claro ao longo do tempo que eu não sou o maior fã de Resident Evil 5 ou 6. No entanto, este remake e ver todos os detalhes intrincados, entrelaçados no remake deste clássico atemporal, sem perder sua magia, me deixou mais mente aberta pra o que está por vir. Ou seja, o cara não é fã do 5 nem do 6, mas esse remake tá tão bem feito, o do 4, que deixou ele meio assim... Se os caras fizer do 5 e do 6, pode dar bom, né? Galera, ao que parece, o jogo é realmente um sonho pra todos os fãs. Olhando algumas análises em vídeo aqui no YouTube e tal, eu vi que bastante gente elogiou os gráficos do jogo, comentaram bastante sobre a localização, o ritmo do jogo, que tá bem interessante. E que realmente foram agregadas bastante coisa nova, mas mantendo fiel a essência e o enredo original, o que pra mim soa bastante positivo. Não adianta, galera, depois do remake do 3, todo mundo ficou meio que com medo, né? Mas me parece que dessa vez, eles não... Perdoem a minha voz rouca, tá, galera? Acordei, né? Não faz muito tempo e tamo aí. Mas me parece que dessa vez, eles não erraram, mano. Eles aprenderam com os erros, né? E cumpriram com o que eles disseram há não muito tempo aí, que iriam manter a fidelidade de Resident Evil 4 viva, né? Mesmo assim, né? E que também já era de se esperar, eu vi várias pessoas comentando, não só em vídeo, como também nas redes sociais, que algumas coisas foram removidas também, né? Alguns foram mais no sentido de que fez falta o que a Capcom removeu, outros disseram que fez falta, mas tá tudo bem. E teve algumas análises que comentaram, né? Terem notado esses cortes e que isso não afetou em nada ou comprometeu em nada na experiência final, né? A maioria tá dizendo que esses cortes são notáveis, mas que não atrapalham. Bom, tudo bem, né? Eu espero que não atrapalhe mesmo, né? E eu tô torcendo pra que se removeram coisas significativas, que eles tenham também, né, agregado coisas significativas pra compensar, né? Aliás, pelo que a gente já viu, até mesmo antes desses reviews e tal, a gente viu bastante gente comentar por aí que a sequência do Luiz, por exemplo, ela tá muito melhor e maior que no jogo original. Isso, pra mim, já é uma adição significativa, né? E assim, pelas notas, pessoal, fica mais claro pra mim que maiores foram os pontos positivos do jogo do que os pontos negativos, né? Maior e melhor foram as coisas que agregaram do que as coisas que removeram. Já disse que eu não sou muito de dar notas, né, nas análises e tal, mas obviamente um monte de gente dando nota positiva e alta, né, significa alguma coisa. Eu vou ser bem sincero pra vocês, eu tô bem feliz com o que eu tô vendo, né, dos colegas comentarem, das mídias, né, escreverem tanto nas redes sociais Mas como lá no próprio Metacritic, a nota do Metacritic tá bastante positiva e eu acho que o jogo, ele realmente vai ser aí, mais uma vez, né, um Resident Evil 4 de respeito. Porque a gente sabe que o primeiro game, ele moveu montanhas, é um game realmente, né, atemporal, até mesmo antes, né, do anúncio do Resident Evil 4 Remake. O que a gente, uma das coisas que a gente vê muito, né, frequente na internet, são pessoas fazendo lives e lives, conteúdos e conteúdos de Resident Evil 4 original. Agora mais ainda, né? Então, assim, o jogo esteve, né, disponível pra tudo quanto é coisa, né, mano, até na geladeira você consegue rodar Resident Evil 4 e isso mostra o quanto ele é querido, né, pra ter em tanto lugar. As pessoas jogam em todos os lugares até hoje. Então, assim, é sim um jogo muito importante. E, ao que parece, o Resident Evil 4 Remake veio pra bater o martelo, mais uma vez, que esse título, né, essa história, né, esse enredo do Leon, da Ashley, do Las Plagas, essa coisa toda aí, realmente não vai apagar tão cedo da mente dos fãs. Porque a Capcom, né, acabou de deixar o jogo vivo por mais 10 anos, né, presumo eu. Pô, isso é muito legal, galera, isso é muito legal. Assim que a gente jogar o game, né, repito, claro, a gente vai, tá, fazendo a nossa análise, fiquem tranquilos. Mas já de cara, o que eu tenho a dizer pra vocês, né, olhando, com base, né, em tudo que a gente tá vendo hoje, é que o jogo está incrível. Vamos ver se é isso mesmo, né, quando a gente jogar. Tô feliz. Comenta aí o que você acha, quais as suas opiniões, quais as suas expectativas, se você vai jogar, se você não vai jogar. E caso, né, você ainda não tenha comprado o jogo, no comentário fixado eu vou deixar os links pra que você possa comprar a mídia física, né, caso você seja colecionador e tal. E com esses links você acaba ajudando o canal, tá bom? Obrigado por tudo, um beijo no coração, é nóis, até a próxima. Valeu, gente. Valeu, gente.